Quando o demônio põe esse espírito em você, que você tem que ser melhor do que o outro, então, entra no meu coração o consumismo. Eu quero ter coisa, ter, 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 eu preciso ter cada vez mais, porque eu preciso ter coisa melhor, 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 melhor. Eu quero melhor roupa, melhor sapato, eu preciso disso, melhor, 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 melhor. Porque você tem essa ânsia do melhor dentro de você, mas não é de ter o melhor, a sua ânsia verdadeira é de ser o melhor. Então você quer ter mais, eu quero o melhor carro, o melhor é isso. Por quê? Porque eu estou me comparando com os outros. Eu quero ser melhor do que o fulano. Então, quando ele consegue alguma coisa mais do que eu, aí eu fico triste. E aí entra no meu coração uma semente, uma raiz venenosa, versículo 15, chamada inveja. Que só essa palavra daria um acampamento. Por quê? Porque a inveja é a grande responsável pelos maiores pecados da história da humanidade. Primeiro, pura inveja, livro da sabedoria, capítulo 1 e 2. Pura inveja a morte entrou no mundo. O encardido ficou com inveja do ser humano, porque o ser humano foi criado, eu só vou citar cinco casos. Porque o ser humano foi criado, a imagem e semelhança de Deus, para ser o melhor, para ser a melhor. Olha, essa flor foi criada para quê? Para mostrar a beleza de Deus. E quanto mais flor tiver, por isso que lá em Betânia é um imenso jardim, quanto mais flor eu tiver, mais eu vejo a beleza de Deus. E quanto mais cada flor for mais bonita, mais eu vejo a beleza de Deus. Porque a beleza de Deus é infinita. Todas as flores do mundo não conseguem ainda mostrar toda a beleza de Deus. Todo perfume de Deus. Assim é o ser humano.